Olá, turminha! Está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui no YouTube! Que demais! E hoje a gente vai voar por aí! É isso mesmo! Vamos fazer aviões de papel! Hum, vem aqui! Mão verde, por favor! Fale oi pra turminha! Oi, turminha! Ah, mas espera lá! Tem vários tipos de avião de papel, não tem? Tem um avião a jato! Deixa eu ver aquele avião a jato! Ah, olha só! Igual esse aqui! Olha que demais! Ele parece super rápido, né? Ai, o avião a jato! Agora deixa eu ver, vem aqui, deixa eu ver! Tem um avião de manobra também! Olha esse avião de manobra, ele é muito legal, não é? Avião de manobra! Será que ele faz uma manobra maluca? Vamos ver, vamos ver! Em 3, 2, 1! Mas tem um avião que eu adoro! Ele é super diferente! É! O avião morcego! Porque ele bate asas, bate asas! Quem falou que morcego é assim? Faz esse morcego! Pera aí! Como é que é o morcego? Olá, turminha! Eu nunca ia adivinhar que são morcegos! Olha só! O nosso avião morcego! Hum, você sabe que o morcego é um mamífero? Sabia, mão verde? É um mamífero! Agora, para fazer esse super avião, vamos para a minha mesma atividade! Vem aqui, turminha! A gente sabe que para fazer esse avião, vamos precisar de uma folhinha de papel igual a essa aqui! Olha que facinho! A gente vai primeiro dobrar ao meio! Vem aqui para você ver bem pertinho! Vou dobrar ao meio, olha só! Vou dobrar ao meio e eu vou abrir! Agora, eu vou dobrar essa partinha aqui! Olha que legal! Super fácil de fazer! Agora, essa outra parte eu vou dobrar aqui! Olha só que bonitinho o nosso morceguinho! Agora, eu vou dobrar ela ao contrário! Está vendo? Assim, a gente pegar essa pontinha agora e vai fazer como se fosse um triângulo aqui! Vou até a pontinha lá! Até a pontinha! Agora, eu viro e faço do outro lado igual! Está acompanhando aí? Ah, eu adoro fazer avião de papel! E é ótimo! A gente solta a nossa imaginação! Olha, agora eu vou fazer assim, olha! Aqui! Aqui! A gente vai dobrar ele ao contrário! E essa ponte aqui, olha! Essa ponte! Ponte! Essa ponta vai vir aqui, olha! Ai, até me confundi! Falei ponte! Não tem problema, né? Agora, olha que lindo que está! Não está lindo? Eu achei lindo! Olha! Vou pegar essa partinha aqui e vou fazer uma dobrinha encostando aqui, olha! Vem aqui, bem pertinho para você ver! Isso! Agora, do outro lado, vou fazer igual! Muito bem! Agora, essa partinha está dobrada aqui? Olha! Esse triângulo aqui, vou dobrar para cima! Nossa! Quanta dobra, não é? Quanta dobra! Agora, a gente vira ele para cá! E essa partinha que sobrou aqui, olha! A gente dobra para dentro! Ai, ai, ai! É um avião muito legal! Agora, vou virar ele... E vou dobrar o meio! E agora, é só dobrar essa partinha aqui para baixo! Fazendo a primeira asa, a gente vira e faz igual do outro lado! Ai, eu adoro esse avião! Avião morcego! E agora, está pronto o nosso avião! E a hora que você faz assim, olha! Vem aqui pertinho de novo aqui! Aqui, olha! Eu dou uma puxadinha aqui! Uma puxadinha aqui! Ai, com cuidado, estou na rasgada! Puxadinha assim, puxadinha assim! E agora, eu jogo! Eu jogo ele! Eu jogo ele! Uau! Ah, morcego! Ai, legal no chão! Vamos fazer de novo! Espera aí! 3, 2, 1! Uau! Olha só esse aqui! Ai, eu vou fazer de novo! Agora, pressa em seu! Pressa em seu! Pressa em seu! Acompanha ele! 3, 2, 1! Uau! Ai, que demais! Você viu que esse avião, ele é super diferente, né? A hora que ele sai, faz assim, ó! Ele bate uma asa, né? Mão verde! Agora vem aqui! Porque você viu que tem várias dobraduras, né? Dobra lá! Dobra cá! Dobra lá! Dobra cá! Dobra lá! Faz o morcego! Faz o morcego de novo! Eu quero ver como é que faz o morcego! O morcego! É o melhor morcego de todos! Agora, quero ver! Esse aqui é um desafio 3D! Já viu um quebra-cabeça 3D? Quebra-cabeça 3D com papel? Olha aqui! Esse papel, ele tem que conseguir deixar a folha inteira assim, ó! Como é que será que a gente vai conseguir deixar essa folha? Com um movimento! Um único movimento! Eu vou conseguir deixar a folha assim, ó! E agora eu quero ver! Vamos lá! Um movimento só! Vamos lá, mão verde! Será que esse é pra cá? Hum! Não! Será que esse é pra cá assim? Ixi! Vamos lá, mão verde! Ah! É super fácil! Presta atenção! Olha aqui! Vou pegar ele aqui, ó! Essa mão segura assim! E a essa aqui assim, ó! 1, 2, 3 e... Aí foi uma pegadinha, né? Foi uma pegadinha! Ele é assim, ó! Ó! Quando eu viro ele, é o único movimento, ó! Único movimento, ó! Ó! Opa! Aí até eu me confundi! Ó! Ó! Um giro que eu dou aqui, ó! Nesse papel ele fica assim! Vou ensinar vocês a fazer! Porque fica muito mais fácil! Vou dobrar ele ao meio aqui, ó! Dobrei essa folha ao meio! Um verde! A gente vai precisar também de uma tesoura sem ponta! Ai! Com muito cuidado essa tesoura! Cuidado com essa tesoura! Deixa eu fazer aqui, ó! Vou fazer o primeiro corte aqui, ó! Um quadrado no meio! Ó! Um, dois, três! Agora eu viro a folha e faço um corte aqui, ó! Um cortinho! Mas não pode passar do outro lado, hein! Está pronto o nosso quebra-cabeça 3D! Assim, ó! Ele vem pra lá e vem pra cá! Ó! Peguei aqui! E agora? Eu viro! Opa! Aí até me confundi! Assim! Ó! Está pronto! Ai! O pessoal vai adorar! Será que é muito difícil, né? Mas é muito divertido! Sabe que até eu sei esse quebra-cabeça aqui, às vezes eu fico pensando assim, hum, como é mesmo que é o movimento mesmo? Olha só! Um único movimento! Ai, que legal! Turminha, eu adorei! A nossa conexão de hoje foi incrível! Avião a jato, avião de manobra, avião morcego! Pera lá! Como é mesmo morcego? O morcego é assim mesmo! Você sabe que eu estou começando a ver o morcego assim! Como é que joga esse avião aí? Joga lá pra gente ver! Deixa eu ver se ele vai voar bem! Ó! Uou! Ai, ele saiu girando igual o morcego do Bom Verde! Turminha, vai acabar nossa conexão agora! Mas antes de terminar, vamos falar a palavra mágica do guardião! Você lembra a palavra mágica do guardião? Hã? Isso mesmo! É tchim-tchirim! Ela ajuda a liberar! Para a imaginação e a criatividade! Em 3, 2, 1... Tchim-tchirim! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu!